Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje estou aqui em uma habitação horrível. Sim, esse é o nome do jogo. Habitação horrível, onde você mora em uma casa em cima de nada e acontece coisas bizarras. Olha que jogo incrível, galera. E acabou de aparecer um bolo aqui pra mim. Eu posso comer esse bolo? Não, não posso. Mas, ó, podemos aqui abrir a nossa casa. Não é tão horrível assim. É uma casinha bem bonita até, né? E é isso. Só isso que nós temos aqui. Agora, esse bolo aqui sumiu. Tá. Sumiu. Não sei onde está a Teté. E eu posso visitar meus vizinhos assim. É bem arriscado. Então, se você for o último sobrevivente, você ganha. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que pode acontecer nesse mapa. Porque, ó, acabou de acontecer aqui algo bizarro. Virou um banco a casa do cara e tem aqui... Sei lá o que é isso. Aqui o chão virou lava. Peraí. É treta. É treta. É treta. Vem. Vem pra treta. Vem pra treta. Boa. Que isso? Eu fui explodido, mas eu tava na vantagem. Como assim? Me explodiram, velho? Oh, me explodiram ali, hein? Aí é isso que acontece, galera. Você é eliminado. Então, você tem que esperar a próxima parte. Que isso, cara? Que isso? Como assim? Eu não conheci isso não, hein? O que ele fez aqui? Ele descobriu um código que abriu uma sala secreta aqui. Eu nunca vi essa sala secreta. Eu tinha jogado antes esse game, mas eu não sabia disso. Peraí. Temos um botão aqui que abre. Ok. Tem um botão aqui também que fala sobre level, XP. Aqui é, na verdade, informações, né? E aqui nós temos um olho que tudo vê. E esse olho, acredito que seja pra expectar. Mas como acabou, já não tem mais. Olha só aqui o Jonathan. O Max. O Max que tava batalhando comigo. Eles são inscritos no canal. E aí, galera? E aí, galera? Venceu o Godenote. Venceu, mas teve ajuda, né? Porque me explodiram. Explodiram. Opa! Consegui subir aqui. Não é sempre que eu consigo subir fácil assim, né, galera? Não é sempre que eu consigo subir fácil assim. Mas consegui. Ó, vamos ver aqui, ó. Eles vão entrar ali. Eu vou ficar aqui pra ver o que vai acontecer. Que isso? Eu tenho uma sniper, mano. Eu tenho uma sniper. Xablau. Ah, então quero ver. E aí, Godenote. Venceu aí, né? Mas por que você tá se escondendo agora? Por que você tá se escondendo agora, hein, amigo? O que que tá acontecendo? Hã? Não tô entendendo sua preocupação, amigo. O que que aconteceu, hã? Hã? Eu vou consumir. Chegou alguma coisa aqui e eu consumi. Ele tá preocupado, ó. Ele tá preocupado. O cara tá correndo pra todo lado. Eu sou inocente, galera. E acontece de tudo aqui. Acontece de tudo. Cadê o menino que ganhou um duelo comigo? Olha lá. Vamos ver aquele ali. Nossa, eu errei. Como assim? O tiro foi pra lá. Agora acerto. Ó, ó. Que isso? O cara... Na trás... Olha. Foi mais um ali. E se você for o último... O cara é o Bilu. Mano, saiu o Bilu ali, velho. Fedora. Opa. O que aconteceu? Pera. Pera que aconteceu alguma coisa. Tem um zumbi aqui. Acaba com o zumbi. Acaba com o zumbi. Tem um anão ali, ó. Tem o Bilu, velho. O Bilu tá ali. O Biluzinho tá aqui, ó. Ó lá. Bilu! Tomou. Toma só o Bilu, mano. Só pra ficar ligeiro. Tá. Eu ganhei essa sniper e tô rápido também. Então é uma vantagem pra mim, ó. Aê. Vou vencer. Último... Ah, não. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali. Vamos lá pegar ele. Ei, amigo. Ei, amigo. Ele caiu. Caiu no conto do Godenote. Ficou preocupado. Falou, não. Deixa eu fugir. Por quê, né? Meu Deus. O que virou minha casa? É isso que é interessante no jogo. Acontece coisas bizarras. Se chama Habitação Horrível. Não sei porquê, mas é um nome... Não sei porquê. E, ó. Vai se vingar, tá vendo? Tá vendo? A vingança nunca é plena. Matar homem e venena. E outra coisa. Qual é o objetivo desse jogo? Apenas se divertir. É só isso o objetivo dele. A descrição fala. Apenas por um pouco de diversão. Eu achei isso muito legal. Porque esses jogos bizarros são os mais divertidos. Porque a gente nunca espera o que pode acontecer, não é mesmo? Então, vamos tentar subir aqui de novo. Não sei como eu tava subindo, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer meio que escada. E ficar em cima do telhado é a melhor forma de você esperar o que acontecer, né? E aqui acontece um monte de... Que isso, mano? O cara ali tá nervoso. Como assim? O cara tá muito nervoso. Ó, já vi alguém caindo ali. Pera, tem um outro... Olha lá, o chão fica de lava. Isso que é complicado. Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Quase cair. Pera aí. Aquele ali é irmão dele? O que é aquilo ali, velho? Olha. Eles são, sei lá, parecidos. Ó, tá rolando a treta do elo. Tá rolando a treta. De novo, o Max foi escolhido pra treta. E o Max tá... Ih, o Max não vai vencer o... O cara nervoso não, ó. O problema é que ele vai ficar com aquela espada. E ele pode eliminar todo mundo. Sangue. Meu Deus, olha a cara dele. Olha a cara dele. Ok. Ele tá... Será que ele tá armado ainda? Acho que não, né? Ok. Have some cake. Alguém ganhou... Ali o bolo. Como que eu pego... Será que se eu pular daqui até ali... Mas tá parecendo tão distante, né? Parece que a minha ilha é tão pequenininha. Ó, aquela ali aumentou agora. Tá acontecendo coisas bizarras ainda, galera. Mais coisas bizarras vão acontecer? Hã? Até o momento tá... Tranquilo! Sai fora! Sai daqui, seu cachorro! Vai me pegar, não. Pensando o quê? Eu tô de olho. Eu tô de olho. O cara tá pegando fogo, mano. Meu Deus, ele tá me atacando de longe como? Como que ele tá me atacando de longe? Agora ele tá invisível. Ui! Ai, ai! Calma, calma, calma. Ok, ok. Ok, man. Ok. Ele fica dando a volta. Opa, caiu. Quem foi o vencedor? É claro. Ele. Godenote. Bom, parece que não fui eu ainda. Deve ter alguém ali dentro daquela casa. Opa, ganhei. Good job, galera. Good job. E tem como você customizar a sua casa, tá? Tem como você customizar a sua casa aqui, ó. Customize. E conforme você vai upando de nível, você vai ganhando outras casas. Então eu posso colocar uma casa rosa e colocar um material diferente, tá vendo? Uma madeira agora. Mas eu vou colocar aqui o azul e vamos nessa. Que isso, mano? Já deu zoom no cara aqui, ó. Tô nervoso, hein, mano? Tô nervoso. Tô bruto. Quero saber não, hein? Ele perdeu na última. Ele ficou correndo atrás de mim com uma espada. Mesmo assim, perdeu, né? Aí tem do cara, tá dizendo nervoso. Aí tem. Tem que ficar bruto mesmo. Vamos ver, ó. Tá todo mundo um do lado do... Meu Deus, caiu uma meteora na casa do cara ali, velho. Como assim? E ele tá de boa. Ele tá ali parado. Sem nada, assim. Não aconteceu nada. Eu fiz uma ponte na casa dele. E tá tudo tranquilo. Eu quero muito pular pra lá. Eu quero ficar junto com eles ali. Mas tá difícil, né? Tá difícil. Esse espaço aqui dá medo de pular. Opa, tem um troféu. Ok. Eu ganhei o troféu. Aí, galera. Youtuber Roblox Awards. Ok. Quinto anual Roblox Awards. Fui o campeão. Ganhei aqui o troféu. Muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim. Obrigado a todo mundo que sempre deixou apoio com seus likes. Muito obrigado a todo mundo que sempre deixou comentário, assistiu os vídeos. Tô muito feliz por isso. E é nóis. Jonathan! O cara tá ali nervoso, véi. Agora é ele que tá com a sniper, ó. Vou fechar aqui. Ninguém é bem-vindo. Com licença, senhor. Tô aqui de boa. Mas vou ter que abrir pra ver o que tá acontecendo. Olha lá. Ele tá com a sniper ali, ó. Olha lá. Ele tá com a sniper. E ele vai vir pra cá, eu tenho certeza. Opa. Que isso? Chuva ácida, galera. Chuva ácida. Todo mundo tem que entrar pra se proteger. Vamos ficar aqui, ó. Só na tranquilidade. Tem um cara que tá dentro da casa. Eu espero que... Ô, meu Deus do céu. Comeu meu teto. Aí ferrou, né? Aí quer me ferrar mesmo, né? Já não tem uma casa pra ficar. Aí tá destruindo o telhado. Aí ferrou. Aí ferrou. Bom, vamos ficar desviando aqui, né? Se possível. Talvez não aconteça nada aqui. Eu espero que não aconteça nada. Ok. Ganhei. Olha! Eu gosto do new patch. Beleza. Eu ganhei um novo patch. Maravilha. Ó o Thanos. Ó como que vai ficar o Thanos no final do filme ali, ó. Vai virar o Osama Bilada. Osama Bilada. Belo nome. Meu Deus. Sumiu a ilha do cara. E agora? O que que ele vai fazer? Ele pegou o Red Splendid ali, ó. Speed Splendid. Opa! O buraco negro. Ó o buraco negro. Está em cima da casa. Ih! O que aconteceu com ele? Ih! Você deu mal, hein? Ele não sobreviveu. Tá, eu vou ficar aqui em cima, né? Porque aqui em cima é sempre bom ficar. Vou pegar meu troféu aqui, ó. Pra me dar sorte. Porque parece que o troféu... Meu Deus, mano! Caiu uma latinha em cima da minha cabeça. Meu Deus! Calma aí. Ih! Eu tô muito louco. Eu tô muito louco. Deixa eu pegar essa garrafinha. Como assim a garrafinha caiu na minha cabeça, assim, né? Do nada. Vai entender. Olha só como ficou minha cara. Caiu a latinha na minha cara. Fiquei... Muito bom, né? Olha lá. Caiu mais uma. Só que agora eu buguei dentro da parede. Tá caindo? Por que que tá caindo? Acho que é culpa do Osama Bilada, hein? Osama Bilada ali, com certeza, é culpado disso. Com as suas biladas. Tenho certeza. Bom, eu tô aqui todo torto. Como vocês podem ver. Agora eu virei um meme. Ah... Sumiu já. Osama Bilada está... Ué, pera. Eu acho que só ficou invisível. Opa! Super Jump! Eu vou ali no buraco negro. Meu Deus, eu tomei... Eu tomei um dano ferrado. Eu tô com muita vida. Eu percebi que eu tô com uma barrinha de vida aqui gigantesca. Mas o buraco negro ali dá um dano ferrado. Aí você me fala... Godenote! É o Sol. Isso daí é um buraco negro. É o Sol. Só que aqui fala que é o buraco negro. Então... Se você acha que é o Sol, você pode até achar. Mas aquele cara ali, ó. Olha a cara dele. Parece aquele vilão do One Punch Man 1, ó. Tá vendo a cara dele? É isso. Tá chovendo nele. Tá nevando nele. E ele vai virar um boneco de neve, parece. Realmente tá virando um boneco de neve. Olha lá. Ele tá congelado. Tá congelando muito ali. Nossa, aquela casa ficou de dois andares. Eu queria muito ver. Mas eu não quero perder. Calma. Ok. Faleceu. Congelou. Vamos ver se eu consigo ir até lá. Por favor, diz que sim. Consumir. Eu sempre gosto de consumir. Boa, galera. Deixa eu aqui customizar rapidamente. Vamos ver aqui o pet novo que eu tenho. Ó, maravilha, hein? Maravilha. Ali é Robux, tá? Abajur. Ok. Vou deixar minha casa linda e maravilhosa. Ó, agora tem um pet aqui que é uma chuva ácida. Que foi o que a gente sobreviveu. Então, você ganha pets sobrevivendo assim, né? Pô, olha a minha casinha. Hum, hum. Levionça. Ah, ah. Uh, uh. A casinha tá magnífica agora. Fala a verdade, né? Bom, vou usar uma bilada. Thanos. Já vi... 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 O que será que vai acontecer agora, hein? Ih, tá pegando fogo. Pegando fogo. Tá perdendo parte do corpo. Já deu sorte, né? Pelo jeito... E foi... A casa dele tá sendo abduzida. Totalmente normal. Olha isso. Tá sendo abduzida. Falou, amigão. Uh, olha só. Conseguiu se proteger. A casa dele foi levada. Mas ele conseguiu pegar uma outra habitação aqui, ó. Invadiu. Eu acho que tem como ele passar esse fogo se encostar em outra pessoa. Não tem? Não sei. E, ó lá. Levou tudo. Levou até o terreno. Que isso, mano? O Bilu tá daquele jeito, né? Vocês podem ver que o Bilu tá complicado. Bom, vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque, pelo jeito, o negócio tá... Que isso, mano? O Pepsi Man aqui, ó. O Pepsi Man, mano. A gente tá salvo, galera. E o cara caiu. Eu só vi um foguinho passando aqui do... Oh! Nossa! Consegui me safar. Caramba! Eu tentava subir nesse telhado. Não conseguia. É, agora consegui no último segundo. Que delícia, hein? E o Pepsi Man está ali, ó. Para proteger a população. Mas não tá fazendo nada, né? Fazendo nada demais. Olha lá. O braço dele tá congelando. O que aconteceu com o Pepsi Man? Tá congelando. O braço dele tá apodrecendo. Agora o buraco negro... Vixe! Vixe! Mas eu só tô ganhando fácil, galera. Eu tô ganhando fácil demais. Tá lindo, maravilhoso. Que isso! E é isso, amigos. Vou ficando por aqui com a habitação horrível, né? A casa maravilhosa. Eu adorei essa casa aqui. E se vocês puderem deixar o like para mais episódios, vou tentar chamar um convidado que vai adorar esse jogo aqui. Eu tenho certeza. Vou chamar em breve um convidado que vai gostar muito desse mapa. Então, até o próximo episódio. Se você puder deixar o seu like para dar aquela força. Agradeço bastante. Um abraço e... Falou! 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 Tchau.